Olha, uma super dica pra você que acabou de casar, pra você que quer renovar, comprar um apartamento, quer deixar ele todo personalizado, do jeito que você sempre quis, é personaliza. Isso, produto 100% MDF, alto padrão de acabamento. Show! Aqui você pode ter certeza que é a melhor loja pra você projetar a sua casa. Tá vendo só? Então vem conferir de perto, o showroom tá maravilhoso, gente, tem grandes novidades. O que eles fazem aqui? É otimização de espaço, é trabalhar com cores. Vem conferir que você pode fazer tudo de perto com eles também. Olha só, tecnologia embutida, olha só, tem LED aqui nas gavetas. É isso que você quer pra sua casa? Vem buscar até porque você tem uma negociação diferenciada. Estamos com promoção agora de 20% de desconto, parcelado em 18 vezes. Você ganha um descontaço e ainda parcela em 18 vezes. É só um exemplo, você pode vir, sentar na mesa, negociar com toda a equipe aqui, o Ricardo. Olha, os projetistas são maravilhosos. Vem conferir de perto no endereço. Avenida Presidente Kennedy, número 3531, próximo ao Paládio. Telefone, Ricardo. 30765221. A gente aproveita, sua casa renovada, exclusiva, é personaliza. Ambientes personalizados do seu jeito. Pra você.